Música Veremos aqui a relação entre o hipotálamo e o lobo anterior da hipófise, que chamamos também de adenohipófise. O hipotálamo e a adenohipófise mantém uma relação morfo-funcional bem mais complexa do que aquela existente entre o hipotálamo e o lobo posterior da hipófise, que é a neurohipófise. Lembra? Então, lembrando aqui para você. A neurohipófise abriga tecido neural, que são os terminais axonais de neurônios que se originam lá no hipotálamo. Quando tais neurônios são estimulados, a neurohipófise secreta hormônios nos capilares, ali na circulação capilar do lobo posterior. Aqui só para te recordar. E se você não lembra ou não viu, e para compreender melhor isso, então, essa relação entre o hipotálamo e a neurohipófise, assista o vídeo 2 dessa série sobre hipotálamo e hipófise. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui, ok? Bom, voltando para a adenipófise. E aí, né? E essa relação entre o hipotálamo e a adenipófise? Então, quando consideramos a hipófise anterior, sua relação com o hipotálamo é razoavelmente mais complexa, pois o controle de tal relação possui muito mais elementos. Veja, a hipófise anterior secreta hormônios que vão alterar diversas funções orgânicas de muitos órgãos do corpo. Agora, tal secreção da adenipófise está sob o controle do hipotálamo via secreção de outros hormônios tróficos. Então, veja, o hipotálamo receberá estimulação de vários locais, várias estimulações, secretará hormônios na circulação hipofisária, e isso estimulará a hipófise anterior a secretar outros hormônios tróficos na circulação sistêmica, impondo seus efeitos aos órgãos, aos tecidos algos. Daí que vem a grande diferença de complexidade que eu falei para vocês. Os efeitos do hipotálamo na hipófise anterior via secreção de hormônios tróficos podem ter duas naturezas estimulatórias distintas. O hormônio trófico hipotalâmico pode, então, ser estimulador da liberação de um hormônio, ou seja, induzir aumento da secreção de um hormônio pela adenipófise, mas o efeito pode ser também o contrário, ou seja, o efeito pode ser inibitório, que levará à diminuição ou mesmo à inibição total da secreção de um hormônio pela adenipófise. Bom, podemos dizer que a regra geral de sinalização no sistema hipotálamo-adenipófise funciona da seguinte forma. O hipotálamo, ao secretar um hormônio trófico, induz a liberação de um hormônio trófico hipofisário, lá da hipófise anterior. Esse hormônio trófico da hipófise anterior, quando se propaga pelo corpo, induz a alteração de atividade de certos tecidos alvos, mas que geralmente consiste na liberação de um terceiro hormônio por uma glândula ou tecido endócrino. Esse terceiro hormônio, por sua vez, exerce seus efeitos de modo mais sistêmico, atinge várias células-alvo por todo o corpo. Bom, não se esqueça, como nós falamos anteriormente, alguns hormônios hipotalâmicos podem, contrariamente, inibir a secreção de hormônio por certas células da adenipófise. Não esquece disso. Bom, mas apesar disso, predominam hormônios hipotalâmicos estimulantes da liberação, embora ambos os tipos sejam importantes para regular determinadas funções no corpo. Pois bem, precisamos entender agora como os hormônios hipotalâmicos estimulam a adenipófise, ou seja, quais os eventos que compõem esse processo. Quais estruturas estão associadas a tal processo? Vamos responder a estas perguntas. O ponto-chave aqui recai exatamente na relação que envolve a circulação sanguínea entre os neurônios hipotalâmicos e as células endócrinas secretoras lá da hipófise. Esse sistema circulatório local, a gente chama ele de sistema porta-hipotálamo-hipofisário, ou simplesmente sistema porta-hipofisário. Essas duas denominações são encontradas por aí. Esse sistema porta é constituído por um arranjo especial de vasos sanguíneos, e, na verdade, incomum se compararmos a outros órgãos. Se considerarmos o que é típico à maioria dos órgãos em termos de sua circulação, temos o seguinte, temos que, ao término do sistema arterial, o sangue flui para o sistema capilar. O sangue, ao passar pelos capilares, conflui para o sistema venoso. Nós temos esse arranjo específico aí, sistema arterial, sistema capilar, sistema venoso. Bom, se você não sabe muito bem sobre isso, ou não lembra, você pode conferir essa discussão em detalhes no vídeo sobre circulação, que eu também vou deixar o link aqui abaixo, ok? Pois bem, voltando aqui, no caso do sistema porta-hipotálamo-hipofisário, a configuração é um pouco diferente, pois temos, na verdade, dois pontos de capilarização. Teremos dois leitos capilares, não só um, como é típico. Então, primeiramente, temos os capilares que sucedem o sistema arterial e estão localizados na eminência média. E é justamente nesse primeiro leito capilar onde temos o local que os neurônios hipotalâmicos secretam os hormônios tróficos específicos. Muito bem, esses hormônios hipotalâmicos, eles vão chegar lá no leito capilar hipofisário, que é o segundo leito capilar, ali, percorrendo a veia-porta que trafega ali através do infundímbolo. E, na hora que esses hormônios tróficos hipotalâmicos atingem lá a região da adeno hipófise, a gente vai ver as respostas específicas ali da adeno hipófise, que é a secreção ou não de seus hormônios na circulação adeno hipofisária. Muito bem, depois de toda essa discussão anterior, o que a gente precisa discutir? Então, a gente precisa agora saber quais são os hormônios tróficos do hipotálamo e seus efeitos na adeno hipófise. Agora, para a gente explorar isso, vamos considerar alguns esquemas aqui. Primeiro, vamos considerar algumas células neurosecretoras, que são as células neurosecretoras do hipotálamo, que eu estou colocando aqui acima para vocês. Veja que cada uma tem uma cor diferente, para a gente conseguir diferenciá-las plenamente. Bom, além delas, vou colocar aqui um pouco mais abaixo, essas outras células, né? E elas representam as células endócrinas secretoras da adeno hipófise, ok? Visto isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa relacionar as ações das células neurosecretoras com as respostas das células endócrinas respectivas ali da hipófise. É óbvio, cabe um parênteses aqui, né? Fica evidente para a gente, que temos, então, uma série de células compondo o hipotálamo e a adeno hipófise. Pois bem, vamos considerar, então, essa primeira célula neurosecretora aqui, ok? Digamos que ela seja uma célula secretora de CRH, de hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio CRH, ele estimula a liberação do hormônio adeno corticotrófico, o ACTH, pela hipófise anterior. O ACTH, então, estimula a secreção de glicocorticoides, como, por exemplo, o cortisol, lá pelo córtex da adrenal. Cortisol é o hormônio ligado, aí, entre outras coisas, ao estresse, ok? Bom, vamos para essa segunda célula neurosecretora aqui. Ela é uma célula secretora de hormônio liberador de prolactina, né? Estimula a hipófise anterior a liberar prolactina, que estimula o desenvolvimento da glândula mamária, né? Nos mamíferos. Por outro lado, nós temos essa terceira célula neurosecretora aqui, que libera um hormônio inibidor de prolactina, inibidor da liberação de prolactina, né? Que a gente chama de PIH. Mas, na verdade, esse hormônio aí nada mais é do que a dopamina, que é uma catecolamina. É o único hormônio que não é peptídico, tá? E ele inibe a liberação de prolactina. Muito bem, temos aí a quarta célula neurosecretora, né? Ela é uma célula secretora do hormônio liberador de tireotrofina, o TRH, tá? O TRH estimula a liberação de hormônio estimulador da tireoide, pela hipófise anterior, né? O TSH, hormônio estimulador da tireoide. O TSH, por sua vez, estimula a secreção de hormônios da tireoide pela glândula tireoide. E, de maneira geral, esses hormônios tireoidianos regulam o metabolismo. Muito bem, chegamos aí, né? A nossa quinta célula neurosecretora. Ela libera GNRH, tá? Que se chama hormônio liberador de gonadotrofina. Né? Esse hormônio GNRH estimula a liberação do hormônio folículo estimulante, que a gente chama de FSH, e do hormônio luteinizante, LH, né? Ambos aí, né? São secretados pela hipófise anterior, tá? Fique com isso sempre em mente. Muito bem. Esses dois hormônios, eles têm funções em homens, em mulheres, em machos e em fêmeas, né? Nessa variável aí, relativo ao sexo, tá? Macho ou fêmea, ok? E os efeitos são, né, induzir a liberação de andrógeno nos machos e de estrógenos e progesterona nas fêmeas. Muito bem. Chegamos, no final das contas, aí, as duas últimas células neurosecretoras. A primeira delas, aí, a branca, que tá piscando, ela é uma célula neurosecretora, né, que libera o hormônio liberador de hormônio de crescimento, tá? O GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento, que estimula justamente o quê? Adivinhou muito bem, a liberação do hormônio de crescimento, o GH, pela hipófise anterior. O GH, ele regula o crescimento e o metabolismo energético, tá? E ele faz isso agindo diretamente em várias células aí do corpo e também agindo especificamente no fígado, que induz a liberação de um terceiro fator, né, que a gente chama de IGF, Insulin Light Growth Factor, né, Insulin Light Growth Factor, né, ou fator de crescimento semelhante à insulina, ok? Agora, por outro lado, a secreção do hormônio de crescimento pode ser inibida, pode ser inibida, né, pelo hormônio inibidor da liberação do hormônio de crescimento, né, o GHIH, por essa outra célula neurosecretora aqui. Embora tenha esse nome, né, hormônio inibidor do hormônio de crescimento, GHIH, na verdade, essa molécula aí é a somatostatina, tá? E o efeito é justamente inibir, né, a liberação do GH, do hormônio de crescimento, ok? Bom, temos aí, então, as ações conjuntas, né, hipotálamo-adenipófise, que gera, então, a regulação de uma série de funções no corpo. Música 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 Obrigado.